Oi galera! Oi pessoal! Hoje a gente vai fazer um passeio, eu e Júlia e mais algumas pessoas. Então a gente veio fazer um vlog pra vocês, tá? Vamos pra vocês conhecerem tudo do nosso passeio. Esse passeio é surpresa, o Júlia não sabe pra onde é que a gente tá indo. É a régua curiosa, por isso que eu tô levando meu tablet pra tirar muitas fotos. Isso, e eu também nunca fui lá nesse lugar, então a gente vai conhecer, eu vou mostrar tudinho pra vocês, hein, com a gente. Então pessoal, já estamos aqui no carro. Mari, Júlia, vocês já conhecem, meu irmão, minha cunhada. E aí a gente vai fazer esse passeio. Agora eu vou dizer pra onde é que a gente vai, tá, Júlia? A gente vai pra casa do pai de Mari, que é lá no sítio, e vocês vão conhecer tudinho. Como eu tô de... Vai ter vaca, cachorro, essas coisas. Vamos ver. Ah, tem tudo. Tem tudo. Mari já entregou. Então, como eu vou dirigindo, Mari vai filmar pra vocês as paisagens mais legais daqui pra lá, e vocês vão conhecer um pouquinho do nosso Ceará. Na verdade, eu vou filmar. Eita. Vixe, vai ter briga aqui no carro. Vai não. Vai não, vai não. Vai sim, eu vou sim. Então vamos com a gente nessa aventura. Vamos lá. Valeu. A gente já tá em um lugar bem bonito e eu vou aqui gravar pra vocês, tá? Olha, gente, lá tá bem bonito até agora, né? Mas o tio disse que quando a gente chegar em São Velho, sei lá o quê, vai dar uma vista mais bonita. Então, até lá eu vou gravar pra vocês. Então, gente, aqui é o nosso Ceará. O nosso Ceará é meio empachado, né? Porque eu sou baiana, mas eu sou mais cearense do que baiana, porque eu moro aqui já há mais tempo do que eu morei na Bahia. Então, tudo verdinho. Pra quem acha que aqui no Ceará só tem seca, é tudo mentira, viu? Tudo verdinho, tudo lindo. Pessoal, minha mãe disse há uma hora atrás que já demora há uma hora. Oxe, mulher, tem nem 20 minutos que a gente saiu de casa. Tem paciência. A gente chega já. Só pra vocês irem curtindo aí a paisagem. Onde estamos, Joia, irmã? Brejo Santo. Quantos quilômetros de Juazeiro? Quanto, amor? 110. 110 quilômetros de distância de Juazeiro do Norte. Oi, pessoal. Já chegamos. Olha quem nós encontramos aqui. Um gatinho muito bonitinho. Vai pra chamar a mãe. Vai, neném. Olha como é bonito aqui, gente. Tem cavalo, vaca. Quer que eu grave tudo pra vocês? Pois dê o like nesse vídeo. Aí, gente, almoço de City é assim, ó. A gente morre de comer, né? Porque só tem coisa maravilhosa. Ai, que coisa boa. Mari, tu já tá com prato. Tu não tem vergonha não, Mari? Ninguém nem sentou ainda. Olha que coisa linda. Vamos comer, né? Vamos comer. Só pra vocês ficarem com vontade aí. E aí, depois do almoço, ó. Cara, é assim. E aí, gente. Quem já é, pai? Pra tirar um cochilo. E aí, doida. E aí, dá pra tomar banho ou não dá? Dá, pra lá não dá. Mas vai lá, que vai lá do outro lado. Quem é que vai ter coragem? Enfrentar esse açude aí. Sim, eu tô tentando. Vem comigo. Não, não, calma aí. Vou olhar primeiro como é que tá. Depois eu vou conhecer. Se tiver rápido. Se tiver fundo, a gente nem brinca. Gente do céu, eu não sei nadar. Então, eu não tenho coragem de entrar num açude desse, não. Que eu acho que é fundo. Vamos ver aqui se a gente tem coragem pra poder encarar. Vamos ver o que esse peixe ali. Se ele aprova ou não. Oxe, raso pra tu. Não, aqui onde é que tá? Sim, mas pra essa menina, aqui é o tamanho. A outra atrevida ali quer pular, que ela diz que sabe nadar. Tem que ter cuidado. Aqui a gente já tá saindo de um açude e a gente vai pra outro. Isso aí. A gente saiu de uma barragem. Aí agora a gente vai pra uma barragem ou é pra um açude, Mari? Pra outra barragem. Vamos pra outra barragem. Qual é a diferença de açude pra barragem, Mari? Você tá explicando a gente. Isso aí, ó. Açude, a barragem, a barragem é... Açude é só um buraco no chão, com água, certo? O homem faz um buraco e, enfim, às vezes bota uma parede e segura a água, mas é um buraco no chão, literalmente. E a barragem? É um barramento de água. Você faz uma parede pra segurar a água que desce no barragem. Certo. Então o buraco já existe, no caso. Exatamente. Você só vai tampar aquela passagem no vale pra água ficar barrada. Tá vendo aí? Já cozinha prática e cultura também, gente. Agora deixa... A diferença de um açude pra uma barragem. Agora deixa eu dizer a minha versão. Diga. Barragem é um buraco cheio de água, com um lugar pra segurar água, com muito barco. Né? No açude. A açude é um buraco cheio de água, que não tem muita lama. Ah, pois pronto. Depois a gente veio de uma barragem, agora nós vamos para outra barragem. Vem com a gente. E pessoal, estamos na segunda barragem, aqui na cidade de Brejo de Santo. Quem não conhece o Ceará, que acha que aqui não tem água, tá provado aí o que tem. E é bastante. Nossa careria é linda. Quem não conhece, vem conhecer. Muita coisa linda, muitas belezas. Oi, galera. Oi, Júlia. Oi, mãe. Oi, pessoal. Tá tudo mole aqui embaixo. Pronto. Eu queria que existisse câmera com pé, pra vocês sentirem. É, aqui embaixo tem muita argila. Eu vou montar um barro. E se agora, eu vou tomar banho também, né? Eu não vou poder mais filmar pra vocês. Eu vou tentar pegar o barro. Então, pessoal, esse foi o nosso passeio, né? Do domingo. Já estou aqui de volta em casa. Não deu pra ajudar a andar de cavalo dessa vez, porque não estava lá. Não tinha lá a cela do cavalo. Tinha levado pra outro lugar. Mas foi muito divertido. A gente ficou em contato com a natureza, como vocês viram. Vou colocar aqui algumas fotos do nosso passeio. E eu não filmei o resto, porque depois daquele horário que a gente tomou lá o banho na segunda barragem, A gente ficou lá até bastante tarde, voltando pra casa, já era a noite. E aí, eu não filmei mais. Bom, se vocês gostam mais de vlogs, comentem aqui embaixo, que aí eu vou colocando aqui no Cariri. Tem muita coisa linda. Tem vários parques aquáticos. Tem muita trilha. Então, quem não conhece, pesquisa aí Cariri, Chapada do Araripi, que vocês vão conhecer. Tem muita coisa maravilhosa aqui no nosso Ceará, no Cariri mais especificamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostarem, comentem aqui embaixo. Quero mais vlogs, que aí a gente vem colocando ao longo do tempo. Quando eu for fazendo os passeios, eu vou gravando pra vocês verem. Então, é isso. Um beijo. Muito obrigada. E tchau, tchau. Até a próxima. E tchau, tchau. E aí, tchau.